E aquele chute que tu deu no Belfort, cara, que parece um movimento de capoeira, eu não sei que chute é aquele, cara. Então, é um chute que tem em toda luta, né? Toda a luta em pé. Toda a arte marcial tem esse chute aí. Toda a luta em pé tem, né? Na capoeira tem, no taekwondo tem, no karate tem. Em todas as lutas tem. Então eu treinava esse chute muito, muito tempo, né? Então eu sempre treinei. Só que pra lutar com o Victor... Essa luta, meu irmão, o que essa luta movimentou é sacanagem, tá? É, a luta... Eu lembro de ter sido uma luta que, assim, cara, eu não lembro exatamente o ano, mas eu lembro que era um momento que o UFC tava muito em alta, o MMA tava muito em alta no Brasil, né? É. E essa daí movimentou de um jeito que eu nunca tinha visto, cara. Movimentou muito. Foi, foi uma luta... Por que você acha que são dois brasileiros de ponta? Eu acho que era um momento também que o esporte tava vivendo no Brasil, né? Movimentou no mundo também ou só no Brasil? Movimentou, movimentou no mundo todo, né? O Victor foi campeão do UFC com 18 ou 19 anos de idade, né, cara? Então o Victor tem uma história, uma trajetória. E esse era difícil mesmo. Dar espaço pra ele, ele metia porrada. Eu lembro de uma luta dele ganhar de rebocar os caras. Ele vinha pra cima rebocando. É. E o maluco fudido, irmão. Porque assim, ih, fudeu, dei espaço aqui, agora o maluco vai me rebocar. É, mas assim, como a gente já tinha treinado junto, então eu sabia tudo o que podia acontecer ali, né? A raiva entra nesse jogo aí, cara? Porque você falou, ó, com Demi aí eu briguei. Quando você fala assim, eu entendo, posso estar enganado, mas eu entendo. Pô, tá. Tinha um sentimento ali, eu queria meter ele a porrada mesmo. Não, cara, porque assim, é... Assim... A raiva entra. Tem vários sentimentos que te envolvem ali, né, cara? É porque eu já ouvi uns caras falando que quando eles entram ali, homem de gelo. Eu tenho dificuldade de acreditar, mas eu acredito porque o cara é atleta no final das contas e tal. Mas, ó, eu... Não, cada atleta é diferente um do outro, né? Tem um cara que é um homem de gelo. Por exemplo, você vê o Kabib, o Kabib, ele vai te amassar. Você sabe que ele vai te amassar. Ele vai te derrubar e ele vai fazer você uma massinha de brinquedo. Não tem jeito, você já sabe disso. Ele não vai mudar a expressão dele. Ele vai fazer aquilo, você já sabe. E com tranquilidade. E com tranquilidade, né? Então, assim, cada um tem uma... Eu faço com que o medo me ajude a respeitar o ambiente, né, cara? Porque se você tem medo, você respeita o ambiente. Você respeita mais as situações. Você tem mais cautela. Quando você não tem medo, você vai, toca o horror e aí... É onde dá a merda, entendeu? Então, assim, o medo te ajuda a ser mais cauteloso, você tomar as precauções certas, você treinar mais a técnica, treinar a estratégia, né? E você estava presente na luta com o Belfort, por exemplo? Sempre, sempre. Em todas as minhas lutas, né? Até mesmo com a luta com o Demian, né? Assim, cara, eu sei que eu não posso ficar um braço a menos que o Demian. Tem que ficar um braço a mais que ele. Ele não vai chegar. Ah, se eu ficar um braço a mais que ele, ele não chega. Então, eu ficava treinando isso na academia. Com o Vitor, foi a mesma coisa. Como a gente já tinha treinado junto... E essa luta foi uma luta meio... Não era pra ter acontecido, né, cara? Ah, é? Porque a gente treinava na mesma academia. Ele treinou em outros lugares e tal. Aí foi pra nossa academia, foi pra Tinho Nogueira e tal. Alguns atletas da academia, né? Eram contra ele ir. Aí o minotório... Isso aí rixa de academia? É, não, é... Porque, assim, era uma coisa, assim, que a galera não queria. Era estranho ele estar ali. É, a galera não queria que ele treinasse lá com a gente. Tá bom. Mas aí o minotório, não, pô, o minotório tem um coração incrível, né, cara? E, não, deixa o cara treinar aí. O cara é amigo nosso, pô. Vive me enxando o saco pra eu treinar a boxe, cara. É. E aí, mas tem que treinar, né? Treina qualquer esporte, mas treina. Eu tenho uma certa vontade de treinar a boxe, cara. Eu tô indo pra academia agora e isso tá tomando todo o meu tempo, essa é a verdade. É. Tá ligado? Mas tem que treinar. É importante. Tua saúde. Pô, vou treinar e vou te meter a porrada, cara. Tá bom, cara. Não tem problema. Pô, depois que a gente tomar um tangue, beleza. Você me dá umas porradas e depois vão tomar um tangue. E aí, cara, então vamos lá. O que aconteceu? O Vitor treinava com a gente na nossa academia e tal. E a gente sempre teve uma, uma, um código de honra entre a gente ali, né? Ninguém, ninguém que treina aqui vai lutar um com o outro. Tá. E era normal isso, né? A gente tinha, tinha essa, tinha esse código de honra na tinogueira. Nessa daí não tinha como, cara. Porque você era o Spider, ele era o Vitor Belfort. Não tinha como não lutar. Mas aí, né, cara, aí entra o código de honra, né? E aí? Tanto é que, assim, eu, várias vezes me chamaram pra lutar na categoria de cima, que tinha o Rafael Feijão e tinha o Rogério Minotoro. E eu falei, não, cara, não vou lutar. E tanto é que teve várias vezes, não, você e o Lioto. Falei, tá bom, você quer que eu e o Lioto lute? Então tá bom, 30% do UFC é pra nós. Porque senão eu não vou lutar. Não quero lutar com o Lioto. 30%, deixa a gente como sócio. Aí vale a pena eu e o Lioto. A gente se conhece, a gente é amigo, a gente lutar. Aí acabou a conversa. Com o Vitor aí, fala, ah, não sei o quê e tal. Não, vou lutar com a categoria e tal. Não, vou lutar na categoria 84. E os caras, pô, como assim, bicho? Pô, a gente abriu a porta da academia pra você e tal. E aí ficou um clima chato, né? Entendi. Entendi porque que não era pra rolar. É, é a mesma coisa você pegar o Charles do Bronx com quatro caras que treinam com ele na academia dele, né? Que são parceiros dele de treino. E aí um dos caras pega e fala, não, eu vou lutar na categoria amanhã e... E vambora, vou te enfrentar. Vou te enfrentar. Não sei qual é a regra de honra que as academias têm hoje, mas a nossa regra era essa. A gente não lutava um contra o outro dentro da nossa academia. Tinha alguma razão pra isso? Era amizade? Era o quê? Cara, você acaba criando um vínculo de imandade, né? Você convive com os caras todos os dias. A gente passava mais tempo juntos na academia do que com as nossas próprias famílias, né? Então, você cria um vínculo de amizade. Você acaba criando uma confidência com os teus irmãos de treino, né, cara? É, tem também o fato do maluco saber exatamente como é que você treina, é você saber exatamente como é que o cara treina. Tem vários aspectos aí mesmo. Mas essa luta movimentou pra caralho. Não, foi incrível. A luta foi boa. Foi melhor pra mim, lógico, né? Mas luta é luta, né, cara? Assim, como eu já perdi algumas vezes e ganhei algumas vezes e vai acontecer com qualquer outro atleta. Essa luta durou quanto tempo mesmo? Cara, eu não me lembro, mas eu acho que foi no primeiro round, né? Foi no primeiro round. Eu acho que foi no primeiro round. Acho que foi em alguns segundos, na verdade. Olha, cara, não descobre pra mim aí.